Música Estamos de volta com o nosso Viola Brasil, esse programa que leva pra vocês a cultura dos violeiros, da viola desse Brasil maravilhoso. E vai pela nossa querida TV Horizonte, pela TV Campos de Minas São João Del Rey, pela TV Nazaré de Belém do Pará e pela TV Evangelizar do Paraná. Levando essa cultura pra vocês. Quero aproveitar e mandar um grande abraço pro nosso patrocinador, Colégio Máximos. Há muito tempo é parceiro do Viola Brasil e isso pra gente é muito importante. Obrigado Manolo, toda a equipe do Máximos que nos acompanha, que permite que a gente chegue na casa de vocês. Colégio muito especial, que se preocupa muito de inserir a cultura na educação. Colégio Máximos, educação para a vida. Obrigado Manolo e toda a sua equipe. Voltando aqui, Angela, além do dia de Brasília, esse evento que você foi nos representando, a mim e o João recebendo a premiação, dizer que o nosso Viola Brasil também era finalista, isso é muito importante, gente. O nosso programa Viola Brasil estava finalista também, entre os três finalistas do Brasil. Não ganhou dessa vez, mas foi finalista, isso é muito bonito. A gente vem também de Porto Alegre, do Acorde Brasileiro, um evento fantástico que discute a música das regiões, que tem shows. E a tônica é que o artista tem que produzir, né? Isso. Isso é um ponto extremamente importante. Porque já se passou muito tempo da época, se é que existiu exatamente dessa forma, que o artista precisava ser carregado por uma gravadora ou que fosse encontrado por um produtor. Atualmente, no mercado, não é possível mais esse formato. O profissional precisa realmente arregaçar a manga e mais do que tocar também ir para trás do fronte e fazer a sua produção. Tocar a sua carreira junto com os produtores. Ajudar, auxiliar, porque uma andorinha sozinha não faz gerão. E eu vou ser um exemplo claro disso, é um grande parceiro, porque se deixar tudo por uma produtora, coitada de mim, né? E é bacana também você falar isso, porque aqui a gente tem um exemplo. João Araújo, com a Viola Urbana Produções, que além de artista, é esse produtor guerreiro e por isso esse prêmio de produção, né, João? Bacana isso, né? Muito feliz, Chico. Fiquei muito feliz mesmo, porque às vezes é um pouco desvalorizado, né, Angela, essa questão da produção. Mas quando a gente consegue fazer a produção e colocar um pouco de artístico também, misturar essas coisas na medida certa, tanto o trabalho de produção fica mais lírico, quanto o nosso trabalho artístico fica mais centrado, mais coerente. Então foi muito bacana poder fazer isso, porque tem muito tempo já que eu faço, né? Os trabalhos da pesquisa Viola Urbana já são dois CDs, o DVD gravado. Dizer para vocês também que o João é nosso parceiro da Viola Brasil, é uma produtora parceira, é nosso gestor em vários projetos e isso é muito importante. Inclusive, né, Angela, você estava brincando que nem acreditava que ele ia ganhar o prêmio, ele enviou você representando também, né? Olha só a sacanagem. Para que você ia me representar, né? Eu fiquei muito comovida por vocês dois, foi o meu coração bateu como se fosse o de vocês e também fiquei muito comovida com a pessoa do criador do prêmio, com o Gustavo Vasconcelos. Ele, como pessoa e como produtor, ter se preocupado em premiar normalmente os profissionais que ficam atrás das câmeras. Viu, meninos atrás das câmeras? O próximo vocês podem se inscrever também. Então, é importante esse reconhecimento desse batalhão de profissionais que são os invisíveis profissionais que tornam mais visíveis o nosso trabalho, o seu trabalho, a música e tudo que mais lírico a gente tem no Brasil. Então, falando em música, mais uma música para o nosso Brasil. Só lembrando que o Gustavo também é artista. O Gustavo é percussionista, um excelente artista. É, um grande artista. Então, música para o nosso Brasil. Vamos lá, o que nós combinamos? Ah, é, pois é, né? Então, já que o programa é desse jeito, né? Vamos fazer, assim, em primeira mão, pelo Viola Brasil. Daqui a pouquinho, em junho, a gente está chegando aí com a nova produção. Quem sabe no ano que vem dá para ganhar de novo, né? Com certeza. É o terceiro Viola Urbana que chega aí, mas isso depois a gente conta. Vai ter coisas assim. O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano. Meu maestro soberano, foi Antônio Brasileiro. Foi Antônio Brasileiro quem soprou essa atuada que eu sou. Cobri de redondilhas pra seguir minha jornada e com a vista enevoada ver o inferno maravilha. Nessas tortuosas trilhas a viola me redime, creia ilustre cavaleiro. Contraféu moleste a crime, badidor e valcaíme, use Jackson do pandeiro. Em cidades vi dinheiro, mandoleiros vi hospícios, moças feito passarinho. A voando em edifícios, fume a ri, cheiro e vinícius, beba Nelson, cavaquinho. Para um coração mesquinho, contra a solidão a greche. Esvão Zaga é tiro certo, e Xinguinha inconteste. Tomi, Ari, Teixeira, Orestes, Caetano e João Gilberto. O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu vizavô mineiro. O meu tataravô baiano, vou na estrada há muitos anos, sou artista brasileiro. Sempre pensando pérolas, né? Chico Buarque na viola, também pode. Isso é muito bacana. Pois é, a gente está falando dos prêmios que a gente recebeu. Eu fiquei muito feliz também pelo prêmio como intérprete da música de Raiz Sertaneja, porque no momento que as pessoas misturam tanto a verdadeira música tradicional de viola, raiz, com esse sertanejo moderno, e a gente ser premiado na raiz sertaneja é uma grande alegria. E produtos vem aí, né? Próximo Viola Urbana, a gente também lança pela Quarupi o CD Cantigas de Violeiro. E meu primeiro livro, junto do escritor Fábio Sombra, tudo para junho. Então, junho vai estar recheado de assuntos, hein, João? Você volta para falar do teu show, se Deus quiser. Se Deus quiser. Só falar rapidinho que essa premiação não era só da viola. Eu acho que é importante isso. Sim, com certeza. Era de todos os segmentos, de todos os profissionais. A gente teve Quinteto Violado ganhando com o Melhor Grupo Regional. A gente teve também... O Wilson Sideral ganhando com o cantor pop rock. Foi muito bacana. Muita gente. Então, é legal a viola mineira ganhar e sendo apontada pelos profissionais das outras áreas. Isso é muito legal para a viola, né? Isso é muito fantástico. Então, obrigado, João, pela tua presença no nosso Viola Brasil. Você vai voltar. Nós já combinamos que você está vindo aí com um projeto muito bacana, que é um grande show de gravação de DVD, de CD. Nós vamos falar isto, porque vai ter um programa especial para isso, com certeza. Maravilha. Porque aqui tem que ser casa do artista do Brasil, mas, sobretudo, mineiro e, sobretudo, aquele que é amigo da gente e que batalha junto. Angela Lopes, que eu digo para quem não conhecia a Angela Lopes, minha produtora há 21 anos, minha esposa há 20 anos, mãe dos nossos queridos filhos, Matheus, Luiz e Tomás. Obrigado pela presença na casa que é sua, né? O Viola Brasil. Agradeço muito pelo convite. Eu acho que vai ficar histórico esse encontro, porque dificilmente vocês me verão novamente por aqui, na frente das câmeras. Mas fica o meu beijo, o meu agradecimento ao público por esse carinho que tem nos sustentado ao longo desses anos. Desde 2003, nós estamos juntos. E aproveito para dizer que agora também, essa semana, quando a pessoa não assistir, vocês quiserem indicar para alguém, acesse o site da TV Horizonte. É, da... TV Horizonte barra Viola Brasil. Você assiste todos os programas. Desde 2012 e até junho, se Deus quiser, desde 2003. Até hoje. Obrigado, queridos. Obrigado pela presença. Obrigado você de casa, de ter deixado mais um Viola Brasil chegar na casa de vocês. Esse programa tão especial hoje, recebendo o João Araújo e a minha querida guerreira Ângela Lopes. Até semana que vem com um novo programa. Mas vamos juntar nossas violas para a gente fechar? Trabalhar um pouquinho, né? Só eu que toco aqui. Obrigado, Chico. Obrigado, Ângela, por nos representar e por tudo isso. Vamos lá? Vamos lá. A benção. Pena branca e chavantinho. Cheguei na beira do porto, onde as ondas se espaiam. As garças vão meia volta e pousam na beira da praia E o cuitelinho não gosta E o botão de rosa cai Quando eu vim na minha terra despedida aparentaia Eu entrei no Mato Grosso, deu em terras paraguaias E lá tinha revolução Enfrentei fortes batalhas A tua saudade corta como o aço de navaiá O coração fica aflito, bate numa outra faia E os olhos se enche da água Que até a vista se atrapalha Eu vou pegar Seu retratinho E vou ponhar numa medaia Ei, pena branca Com seu vestidinho branco E seu lenço de cambraia Pentura bem no meu peito Onde o coração trabalha E seu lenço de cambraio 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 Ou quando a genteira Seu lenço de cambraio Com seu lenço de cambraio E seu lenço de cambraio E seu lenço de cambraio